Quanto você acha que deve pagar por uma hora de estacionamento? Duas horas? Três horas? Enfim, uma diária? Qual o preço justo que você acha que deve pagar? Aqui em Balneário Camboriú existem várias situações, em alguns pontos, e diferentes valores. Por isso, o vereador Arlindo Cruz colocou um projeto de lei que já foi aprovado em primeira votação de que haja o fracionamento. Você pague pelo tempo determinado que seu veículo está sendo cuidado e está no estacionamento. Ou seja, uma hora, isso, 15 minutos, meia hora, uma hora e 15, e assim sucessivamente. E é ele, líder do PMDB na Câmara Municipal de Vereadores, que está falando sobre este projeto. Quem não passou pelo constrangimento de botar o seu carro no estacionamento e na hora da saída ser surpreendido com uma cobrança exorbitante, né? Onde você fica, existe uma placa, tudo até ali, tudo bem. É fixando o preço do estacionamento. Quando você vai pagar, se você, a uma hora, cinco reais. Mas se você ficar dez minutos, você também paga cinco. Se você ficar cinquenta minutos, você paga o mesmo cinco. Mas se você ficar uma hora e cinco minutos, você paga dez. Então não existe uma tabela de preço regulamentada. E eu, assistindo muitas reclamações, inclusive já aconteceu comigo em muito estacionamento, acabei estudando a matéria e vindo, vendo em muitas cidades que já existe o estacionamento fracionado, acabei fazendo esse projeto, instituindo ele no município, e já foi votado em primeira votação, foram por unanimidade e deve ir por esses dias em segunda votação. Passando em segunda votação, é possível que haja uma regularização, uma própria fiscalização, um acordo com os proprietários de estacionamentos para que haja o fracionamento? Eu acho que o próprio proprietário do estacionamento também ele quer isso, certo? Porque aí ele não vai ter esse desprazer de receber o nosso turista, receber as pessoas que nos visitam, a própria pessoa que mora em Balneário Camboriú, de chegar lá no estacionamento e ter que cobrar essa tabela cheia. Porque aí ele vai fixar um preço, o dono do estacionamento não vai ter prejuízo. Porque aquele que cobra R$ 5,00, ele vai ter muito mais gente estacionando, muito mais gente usando o estacionamento dele, muito mais gente falando bem dos estacionamentos e outra coisa, primeiro ele vai estar com consciência tranquila porque ele está cobrando uma coisa real. Você vê que quando você visita os shoppings da cidade, que o preço deles não é caro, certo? Se for a hora, porque é R$ 2,00 a hora. Só que eles têm uma tabela, uma conta que não fecha, uma conta de 6, por exemplo, nós temos aqui próximo o shopping que cobra R$ 6,00 por 3 horas. Só se você ficar 10 minutos, você também paga 3 horas. Então, na verdade, você não está pagando R$ 6,00 a hora do estacionamento do shopping, ou de qualquer um que seja. Você está pagando um preço abusivo. Espero que depois de votada a segunda votação, a prefeitura, o prefeito municipal Edson Periquito, sancione a lei e que seja praticado na cidade. O PROCON vai ser notificado sobre isso também. Esse projeto, inclusive, foi baseado na lei do PROCON, certo? Na lei do consumidor. E que seja fiscalizado e que as pessoas que montem o seu estacionamento... E outra coisa, nós temos que incentivar as pessoas que montem o estacionamento. Esse projeto não é para correr nem para ser contra o estacionamento, não. A prefeitura tem que, em cima disso, incentivar as pessoas que abrem o estacionamento. Mas que abrem regularmente. Que cada um faça o seu trabalho. E o estacionamento, quando você for às pessoas que vêm de fora, que visitam a cidade, certo? Que seja bem recebido no estacionamento com preço justo. Que seja bem recebido no estacionamento com preço justo.